Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Se você ainda não segue o nosso canal, não esqueça de nos seguir no Instagram, que vai estar aparecendo aqui em cima E também se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários ao final, dê um joinha, nós contamos com você E aqui tem nossas redes sociais no link do Youtube O tema de hoje, amados, é o princípio sacerdotal da confissão das iniquidades geracionais Nós vamos ver que sim, é possível o cristão, aquele que é crente, aquele que é nascido de novo, orar em favor da sua família Em favor dos seus familiares, da sua nação, nós estamos vivendo um tempo difícil Tanto a nível familiar, a família tem sido solapada, destruída, tudo quanto é lado, afligida, de todas as maneiras E muitas estão se esfacelando, se destruindo, bem como a nossa nação, precisa de muita oração Muita oração sacerdotal, de confissão dos pecados, das iniquidades, tanto geracionais como também nacionais, como nação, tá bom? Então, fique conosco, nós vamos estar falando sobre essa temática muito importante Espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento teológico, bíblico Acerca das coisas do espírito, das coisas do mundo espiritual Primeira coisa a ser entendida, é que a resposta bíblica para lidarmos com as maldições hereditárias É através de uma confissão inteligente das respectivas iniquidades geracionais Ou seja, pecados feitos ao longo das gerações Só para nós entendermos aquilo que nós estamos lendo Eu vou ler Gênesis capítulo 20 Gênesis não, desculpa, Êxodo capítulo 20 O famoso trecho que fala do decálogo, dos 10 mandamentos Onde a palavra de Deus diz assim Desde o versículo 4, Êxodo 24 Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus Nem embaixo na terra, nem nas águas de baixo da terra Não as adorarás, nem lhes dará culto Porque eu sou o Senhor, teu Deus Deus zeloso, aqui poderia ser trocado por Deus ciumento Que visito a iniquidade dos pais nos filhos Até a terceira, terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem Mas faço misericórdia até mil gerações Daqueles que amam e guardam os meus mandamentos Então nós vemos aqui claramente Que existe essa questão das maldições hereditárias Das iniquidades geracionais Que acabam afetando as gerações Por causa de pecados dos antepassados Então infelizmente Essa se tornou, essa questão de Confessar de forma inteligente As respectivas iniquidades geracionais Infelizmente essa se tornou Uma prática totalmente perdida Ao longo dos séculos E principalmente nos dias atuais Limitando assim a capacidade sacerdotal da igreja Em restaurar os lugares Ou seja, as situações Que antigamente estavam assolados De geração em geração Iniquidades não redimidas, amados Funcionam como âncoras Que prendem ou limitam o comportamento das sucessivas gerações E a ignorância com relação a essa confissão de iniquidades geracionais Acaba alimentando uma respectiva influência demoníaca Às vezes ao longo das gerações Que pode deixar com que a descendência se torne refém dos mesmos comportamentos De pai para filho E assim vai de avô para pai para filho Um tipo de memória coletiva que estabelece certas práticas pecaminosas Como uma espécie de cultura familiar Fazendo com que as sociedades Percam totalmente o contato com Deus Então vale ressaltar aqui que todos os homens A quem o próprio Deus nomeou como intercessores Como homens e mulheres de Deus Que discernem as coisas do Espírito Esses intercessores que Deus nomeou Exerciam sim a prática de confessar as iniquidades dos seus antepassados Que se acumularam ao longo das gerações E esse sim é um princípio na Bíblia Que poucos sacerdotes conseguiram redescobrir E um exemplo disso é a oração de Daniel Daniel 9, 16 a 17 A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte Senhor, segundo todas as tuas justiças Aqui Daniel orando Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém Lembre-se que Daniel era um homem de Deus Piedoso, zeloso, fiel Que amava os mandamentos de Deus Que orava todos os dias, três vezes Olhando para Jerusalém Na direção de Jerusalém Na direção, olhando não Na direção da cidade de Jerusalém E ele continua dizendo Do teu santo monte Onde estava Jerusalém Porquanto por causa dos nossos pecados E por causa das iniquidades de nossos pais Olha essa referência aqui Tornou-se Jerusalém e o teu povo Um opróbrio para todos os que estão Em redor de nós Então agora, pois, ó Deus Nosso, ouve a oração do teu servo E as suas súplicas E sobre o teu santuário assolado Faz resplandecer o teu rosto Por amor do Senhor Daniel 9, 16 a 17 Então Daniel 9, assim como Exo do capítulo 20 Que é os 10 mandamentos do Senhor Nos dão base Para acreditarmos que sim É importante orarmos, intercedermos Pelo menos de uma vez Em favor da nossa família No sentido geracional E não só isso, também pela nossa nação Pelos pecados, pelas iniquidades Feitas ao longo das gerações Então existe uma esfera De confissão das iniquidades Geracionais Que nós vamos estar falando aqui A primeira delas é que Até quantas gerações Podemos confessar Intercessoriamente as iniquidades? É uma pergunta que surge aqui Nesse nosso estudo E a resposta é que esta é uma questão Que devemos analisar com Bom senso, com sabedoria A Bíblia não apenas estabelece Uma esfera de mapeamento de maldições Dentro de um campo De 3 a 4 gerações Como também estabelece Uma esfera de confissão De iniquidades Em torno de 10 a 14 gerações São as menções bíblicas Com relação a isso E esses textos seguintes E muitos outros Na Bíblia Sagrada Nos dão uma indicação sobre isso O primeiro texto que nós vamos trazer Deuteronômio 23 De 2 a 3 A Bíblia diz Nenhum bastardo Entrará na Assembleia do Senhor Nem ainda Sua décima geração Entrará na Assembleia do Senhor Nenhum amonita Nem moabita Entrarão na Assembleia do Senhor Nem ainda Sua décima geração Entrará jamais Na Assembleia do Senhor Deuteronômio 23 De 2 a 3 Tá bom? Mateus 1, 17 Também a Bíblia Sagrada diz De sorte que todas as gerações Desde Abraão até Davi São 14 gerações E desde Davi até a deportação Para a Babilônia 14 gerações E desde a deportação Para a Babilônia até Cristo 14 gerações Então novamente Aqui é importante Nós ressaltarmos Que a Bíblia não tem informações cegas Ou casuais Deus não coloca nada à toa Então precisamos Que Deus nos deu o coração De um intercessor De alguém que ora Para que possamos discernir Esses textos bíblicos Com inteligência espiritual E sociológica Então explicando melhor Os registros aqui de Mateus Deus demorou 14 gerações Ou seja De Abraão a Davi Para construir uma nação Que seria o seu agente Redentor na face da terra Que nação é essa? Nação de Israel No reinado de Davi O grande rei Davi A nação de Israel Atingiu seu ápice O seu apogeu Ocupando todo o território Que Deus havia prometido A Abraão Experimentando o auge Da sua glória E o cumprimento Das promessas Feitas a ele Como povo Então seguindo A história judaica Após a morte de Davi Iniciou-se um processo De decadência Espiritual Que depois de 14 gerações Resultou na destruição Da nação No sentido de cativeiro De escravidão Da nação Pelos babilônicos No governo de Roboão Filho de Salomão O reino foi dividido Em duas partes Judá Com duas tribos Israel Levando dez tribos Separando De Judá Aos poucos Separando o povo de Israel Aos poucos Um processo de propagação De iniquidades E idolatria Se estabelece No reinado de Israel Culminando no desterro De duas nações Primeiramente Israel Foi para o cativeiro Da Assíria E depois Judá Para o cativeiro Na Babilônia Como nós falamos Êxodo 22 Versículo 30 Diz E busquei Entre eles Um homem Que levantasse O muro E se pusesse Na brecha Perante mim Por essa terra Para que eu Não a destruísse Porém A ninguém Achei E a pergunta Que nós fazemos É Será que Deus Pode encontrar você Mulher Homem de Deus Você que está me ouvindo Como um intercessor Como alguém Que levante o muro Que se coloque Na brecha Perante o Senhor Por essa terra Pela nossa terra Pela nossa gente Pelo nosso povo Pelas nossas famílias Então Olha só o que Deus diz Para que não A destruísse Porém A ninguém Achei Como estão escassos Homens e mulheres De valor Homens e mulheres Fieis Homens e mulheres Intercessores Homens e mulheres Que estejam Na brecha Então aqui Como o próprio Deus Explica Aqui nesse trecho De Ezequiel Por falta De intercessores A nação de Israel Que foram levadas Para a Síria Nunca mais Voltou Voltou Para sua terra Até então Tornando-se conhecida Como As dez tribos Perdidas Da casa de Israel Já no cativeiro Em Babilônia As outras duas tribos Que foram levadas Junto com Judá Alguns intercessores Experimentaram Ministérios expressivos Dentre eles O trecho Que nós lembra De Daniel Que fizeram Que fizeram Com que A nação Então Fosse preservada E depois Pudesse retornar A terra prometida Em três levas Primeira Com Jeroboão Segunda Com Esdras E a terceira Com Nemias Tá bom? Três levas Isso Exatamente Zorobabel Desculpa Não é Jeroboão Com Zorobabel Me perdoa A primeira leva Era Zorobabel Segunda Esdras O restaurador Do tempo E a terceira Com Nemias O reparador Dos muros De Jerusalém Então a Bíblia Menciona Como esses Intercessores Se humilhavam Diante de Deus Em face Da situação De esterro E ali De julgo De cativeiro Confessando Então As suas iniquidades Seus pecados E também Os pecados Dos seus pais Como nós lemos Ali em Daniel 9 Desde que o processo De decadência Havia se iniciado Há 14 gerações Atrás Com a morte Do rei Davi E aí Declínio de Israel Então Homens Como Daniel Nemias Esdras E tantos outros Profetas E homens de Deus Mencionados Na palavra de Deus Faziam isso Que nós estamos Ensinando pra você A oração Intercessória Sacerdotal E faziam menção E confissão Sacerdotal Das iniquidades Geracionais Dos seus pais Dos seus avós E assim vai Praticadas Por essas 14 gerações Como Mateus Esclarece No capítulo 1 Então Desde que Davi Até a deportação Para a Babilônia Houve 14 gerações A história Segue Após a deportação Para a Babilônia E passaram-se Mais de 14 gerações Até que o Redentor Jesus de Nazaré Viesse Onde a Bíblia diz E desde a Desde a deportação Para a Babilônia Até o Cristo Também passou 14 gerações Portanto Aquilo Que foi Mapeado Até 4 Gerações Lá em Gênesis Que nós lembramos Gênesis não Êxodo 20 A partir do versículo 4 e 5 Pode E deve ser Confessado Também Não tem nada de errado Até 10 ou 14 gerações Então Essa é a área De influência A área de abrangência Né Em Êxodo 20 É mencionado Até 4 gerações De pecados Iniquidades E Deus visitando Né Com É Deus visitando Aqueles que Se abandonam A lei de Deus Os mandamentos do Senhor A palavra de Deus De alguma maneira Vão ser afetados Influenciados Espiritualmente Negativamente Como nós vimos Mas pode afetar Como nós lemos Nos trechos Até 10 ou até 14 gerações Conforme esse exemplo Que nós citamos De Israel Do declínio de Israel De 14 gerações Até que veio quem? O Messias Jesus Para restaurar Todas as coisas Resgatar Todas as coisas Então Obviamente Né A intercessão Não isenta Essas gerações Da sua culpa Da sua responsabilidade Diante de Deus Até porque Cada pecado É de responsabilidade Individual E intransferível Mas a colheita Do pecado Muitas vezes Ela vem De maneira Coletiva E é isso Que nós estamos Ensinando aqui Tá bom? Então A intercessão Não isenta Essas gerações Da sua culpa Diante de Deus Mas desautoriza O direito De perseguição Em relação As sucessivas Gerações Estabelecendo Um divisor De águas Um novo céu Sobre as futuras Gerações Quando é orado Quando é confessado Quando existe Essa atitude De quebrantamento Essa oração Intercessória Sacerdotal Uma nova realidade Surge Nas famílias Nas cidades Nas nações Livre agora Através da oração Da intercessão De um povo fiel Que entra na brecha Que batalha espiritualmente Em favor do seu povo Da sua família Da sua nação Ela se torna livre Das perniciosas Influências De Satanás Em nome de Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Amém? Então no vídeo seguinte Nós vamos estar Falando mais Sobre jejum corporativo E confissão Geracional Continue conosco Que a graça Pai de Jesus Teja sobre você Esperamos de alguma maneira Estar ensinando a você O valor da oração Mais do que a oração Da intercessão E mais do que a intercessão Uma batalha espiritual A oração Sacerdotal Intercessória Em favor das famílias Em favor da sua cidade Da sua geração Em favor da sua nação Assim como Daniel Assim como vários Neemias Esdras Vários homens de Deus Fizeram Assim Deus espera Que entremos na brecha No lugar da oração Da intercessão Do clamor Para que Deus Mude a sorte Das nossas famílias Da nossa nação Da nossa cidade E das nações Quem sabe Deus nos use Poderosamente Para fazermos Toda a diferença No mundo espiritual Que vai repercutir Também No mundo natural Que Deus abençoe a sua vida Do seu coração E você se torne Um grande homem de Deus Uma grande mulher de Deus De oração De intercessão Porque Maranata Vem Senhor Jesus Jesus está voltando Para buscar um povo fiel Comprometido Aliançado com Ele Em santificação Em honra Que se consagra Se santifica Que vive a vida Da palavra Em obediência A palavra Mas também A fé Bíblica Confiante Na obra de Jesus Nos méritos de Jesus É um resgate Tudo isso que nós estamos ensinando É um resgate De tudo aquilo Que Jesus conquistou Na cruz do Calvário É direito nosso Como povo de Deus Como filhos de Deus Utilizamos essa autoridade Esse discernimento Esse entendimento Assim como Paulo fazia Orava pelas igrejas Orava pelos irmãos Invocava a benção de Deus Quebrava os poderes espirituais Assim eu e você Seremos homens e mulheres De intercessão De oração Louvado seja o nome do Senhor Amém? Então entra aqui Nas nossas redes sociais Se você quiser investir Também nos nossos ministérios Aqui tem como Você fazer isso Nosso Instagram Já apareceu aqui também Entre no site Betelonline.com.br Tem todas as nossas ministrações Os cultos ao vivo Que você pode assistir conosco Que a graça e a paz de Jesus Esteja sobre a tua casa A tua família Em nome de Jesus Amém e amém